E aí gente, o que ele fala pro Ti? Obrigado por atuar super bem como Pan. Eu vou flertar com ela novamente. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de I Will Kinokyu Episódio 11, vulgo penúltimo episódio. Gente, estamos acabando I Will Kinokyu. Semana que vem é o último episódio, vocês têm noção disso? Eu não acredito que estamos terminando essa série, porque I Will Kinokyu é a série que fazia as minhas sextas-feiras ficarem felizes ao lado de My School President. Então assim, eu tô muito triste que tá finalizando, mas a gente vai comentar tudo que aconteceu nesse penúltimo episódio, que foi um episódio que ele foi fofo, mas ao mesmo tempo ele foi um episódio que foi triste. E a gente vai conversar tudinho nesse vídeo. Mas antes, obviamente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos pra vocês. Então seja membro, porque você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo, gente. Por favor, seja membro aí. É só R$7,99 e você me ajuda de uma forma incrível. Você não tem noção do quanto você me ajuda sendo um membro aqui do canal. E caso você queira me ajudar ainda mais, você pode me ajudar com o Pix ou com o Valeu. Qualquer valor que você me mandar, eu vou te agradecer bastante também. Porque sério, gente, vocês não têm noção do quanto foi esse de 6 de janeiro. Foi assim, complicado. Então me dá uma ajudinha aí pra eu finalizar esse mês bem. Tá acabando o mês, então me manda um pixzinho aí. Me manda um valeuzinho aí. Só pra me ajudar a terminar esse mês de uma forma boa pra eu poder fazer as compras do mês que vem. Porque assim, a situação tá complicada, gente. Mas enfim, bora pra esse vídeo. Vamos falar de I Will Kino Kiu. Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série pra vocês. Porque esse episódio foi um episódio, assim, explodido. Um episódio de explosão. Eu nem sei mais do que eu tô falando. E é isso, bora pra esse vídeo. O episódio começa com o Noe, ele indo até o dormitório do Ti. E quando ele chega lá, o Ti sobe na moto dele. Coloca o capacetezinho ali. E ele leva o Ti até a faculdade dele. E a gente descobre que os pais do Ti, eles já estão ali no dormitório dele. Já estão dormindo ali na casa dele. E a mãe do Ti, ela fica observando o Ti sair ali com o Noe. Tudo bem. A gente vai pra universidade do Ti. O Noe, ele tá lá na universidade, sentadinho. E ele tá meditando, gente. Onde vocês imaginariam que iriam ver o Noe meditando. Ele tá meditando porque ele prometeu pro Ti que ele seria uma pessoa melhor. Então ele tá tentando controlar ali a raiva dele. Enquanto ele tá lá meditando, o Ti fica observando ele. Os amigos dele também ficam observando ele ali. E eles acham aquilo totalmente estranho. Até porque o Ti, ele tá olhando ali pro Noe de uma forma diferente. De uma forma mais apaixonada. E os amigos, eles estão assim... Hum... Eu acho que tá acontecendo alguma coisa aqui. Eles estão percebendo que tá rolando uma coisa ali entre o Ti e o Noe. Só que o mais legal disso tudo, gente. Que eu não imaginava que aconteceria. É que a amiga ali da Nidinoy. Eu não lembro o nome dela. Ela estuda na mesma universidade que o Ti estuda. E também os amigos do Ti, eles estudam, né? Então ela tá levando um botijão de gás lá pra cozinha da escola. Porque ela entrega gás ali na escola. E aí, quem a vê? A amiga do Ti. E aí, gente... Nesse momento, na hora que ela meio que pergunta ali o Ti... Hum, ela também troca gás? Eu fiquei assim... Hum... Jessica Balut bateu aqui em mim e deu vontade de gritar... Ah, é Cheryl! Gente, naquele momento eu falei assim... É do vale, sim. E o que acontece é que as duas meio ali que... Nesse episódio, a gente vê que elas vão ter um entrançezinho ali. E talvez as duas até entram num relacionamento. Mas não desenvolveu muito aí pra gente. Só deu ali a entender de que talvez as duas poderiam formar um casal sáfico. Só que sempre o Noelle tem que atrapalhar um pouco ali as coisas, né? Ele tá ali comendo no refeitório com o Ti e os amigos dele. E quem chega ali é o Payu. E quando o Payu, ele chega ali, gente... O Noelle já muda de personalidade. Ele já começa ali a meio que alfinetar o Payu naqueles ciúmes possessivos dele. E, gente, vamos só... Pela última vez, eu acho que já que já tá acabando a Yukinokyu... Vamos só, mais uma vez, falar que os ciúmes do Noelle não é saudável. As atitudes do Noelle não são atitudes saudáveis. Ali eles colocam de uma forma fofa. Mas tudo que o Noelle faz ali, ele é um boyzinho super tóxico. E se ele crescer daquela forma, ele vai se tornar uma pessoa super, mas super tóxica. E eles acabam romantizando tudo isso na série. Mas eu vou deixar pra falar isso no último episódio. Onde eu vou discutir com vocês tudo o que eu achei de a Yukinokyu. Os pontos negativos e os pontos positivos dessa série. E mais tarde, o Noelle tá ali conversando com a amiga dele, da gangue dele. E ele começa a conversar ali com ela, falando de tudo que aconteceu. Ela pergunta se eles denunciaram ali a outra gangue por ter dado a facada ali na mãe dele. Eles disseram que não. Que a mãe dele disse que isso só vai mudar se ele mudar as atitudes dele. E depois que ele fala isso, ele fala ali pra ela que ele tá querendo encerrar a gangue Watplu ali. E aí ela fica, hum, você tá querendo encerrar a gangue. Você já conversou com o Ba sobre isso? Que é o amigo dele ali? Você já falou isso com ele? E aí, gente, vem um diálogo que a gente vê o Noelle, ele conversando ali com o amigo dele. E eu confesso que eu chorei, tá? Esse diálogo me arrancou umas lagriminhas. Eu não sei porquê. Só sei que eu chorei muito nesse diálogo dos dois. O Noelle, ele chega ali, ele fala pro amigo dele que ele vai encerrar a gangue Watplu ali pra ele. E o amigo dele, obviamente, ele fica super puto, né? Porque o Noelle, meio ali que passou tanto tempo da vida dele com ele. E a partir do momento que o Noelle, ele conhece ali o T, ele abandona tudo ali da vida dele. Só que o amigo dele acha que ele tá abandonando, não é a gangue. Ele tá abandonando, é a amizade dele. Parece que ele entende ali como se o Noelle tivesse trocado a amizade dele pelo amor ali do T. E ele fica jogando isso ali na cara do Noelle. Só que ele entendeu praticamente tudo errado. O Noelle ainda tem muita consideração ali por ele. O Noelle gosta muito da amizade dele. Porém, o Noelle não quer se relacionar ali com a gangue. Não só por causa do T, mas também por causa da mãe dele. A mãe dele, gente, foi esfaqueada. Então, tipo assim... Eu acho que ele tem um motivo plausível ali pra parar com a gangue. E a mãe dele também pediu pra ele parar com isso. Então, não é só por causa do T que ele tá dizendo isso. E o amigo dele meio que não entende. Ele entende como se fosse tudo por causa do T. E, obviamente, ele fica muito nervoso ali com o Noelle. Ele tira o colarzinho dele da gangue, entrega ali pro Noelle. E ele chora. O Noelle chora, chora, chora muito. E aí, depois, tem até uma cena onde o Noelle e o T, eles estão indo ali embora. E aí, o T fica pensando ali com ele mesmo. Nossa, o Noelle, por mais que ele tenha toda essa atitude bad boy, ele também tem sentimentos. E ele vai, ele abraça ali o Noelle. Eles ficam abraçados ali. E, gente, é uma cena emocionante. E a gente vê ali o quanto o T, ele tem um carinho pro Noelle. O quanto os dois, eles se aproximaram nesse tempo todo. Quem imaginaria que os dois, lá no início do episódio, os dois brigando da forma que eles brigavam, eles iriam ficar tão unidos da forma que eles estão hoje, sabe? É muito legal como tudo foi acontecendo ali entre os dois. E como os dois foram se aproximando ao longo dos episódios. Então, chega um momento, né? O Noelle vai levar o T em casa. E quando ele chega lá na casa do T, quem tá esperando por ele? Obviamente, os pais do T. E aí, o T, ele fala, mãe, pai, esse aqui é o Noelle. Noelle, esse aqui são meus pais. E aí, o Noelle meio que cumprimenta eles ali. Mas olhando na cara dos pais ali do T, a gente já consegue perceber que eles não se dão muito bem. E o T já tinha falado ali pro Noelle que os pais deles estavam ali na casa dele. E o Noelle convida os pais ali do T para eles comerem ali no restaurante da mãe dele. E calma, gente, porque agora vem toda uma confusão ali. Eu sei que é uma confusão plausível, mas a gente tem algumas coisinhas aí pra falar, né? O T e os pais deles, no dia seguinte, eles vão lá na casa do Noelle. Eles vão ali cumprimentar a mãe dele, conhecer a mãe do Noelle, conhecer a casa do Noelle. Eles fazem os méritos ali e é aniversário ali da mãe do Noelle. E o Noelle, ele tá ali meio que ajudando os monges. Então ele vai lá pro templo, ele pega umas coisas ali do templo pra ele levar pros pais do T comer. Só que quando ele chega lá, cadê os pais do T? Os pais do T sumiram junto com o T, levou o T junto. E aí, a mãe do Noelle conta pra ele o que aconteceu. O que acontece é que os pais do T, eles não estão bem com a relação ali do Noelle com o T. Eles acham que o T é muito velho ali pro Noelle. Então eles não querem que o T e o Noelle, eles ficam juntos. E eles meio que obrigam a mãe do Noelle a ela encerrar tudo isso. E a mãe do Noelle, ela até é muito rude ali com a Tim, a mãe do Noelle ali, a Patin. Ela começa a dizer que ela não soube educar o filho dela. Ela começa a falar um monte de coisa ali pra ela, eu achei bem assim, babaquinho o jeito que ela fala, sabe? E eles ali jogam um monte de coisa ali na cara da mãe do Noelle. E aí o T, ele meio que tenta conter toda a situação ali. Só que o que acontece é que não adianta. O pai do Tim tira o colar ali dele. E a mãe do Noelle, nesse tempo tudo que o pai dele tá tirando o colar ali, ela fica Não faça isso com o seu filho, respeite o seu filho. Só que ele não tá nem aí pra mãe do Noelle. Eles tiram ali o colar, devolve pra mãe do Noelle e fala pra ela falar para o Noelle não entrar mais em contato com o Tim. E é óbvio que quando a mãe dele conta isso pro Noelle, o Noelle fica devastado. Ele chora, ele fica muito triste. Quando ele tá lá no quarto dele, a mãe dele vai meio que conversar com ele e ele fala pra ela Olha, eu posso meio que resolver uma situação assim, eu posso meio que parar de ser um bandido, alguma coisa assim do tipo, posso parar com a gangue. Mas eu não posso parar de o amar, eu não consigo deixar de amá-lo. E a mãe dele fala que ela nem vai pedir pra ele deixar de amá-lo. Ela só fala ali pra ele ser quem ele é, ele fazer as coisas dele ali. E o Noelle decide que ele vai correr atrás do Tim. Nesse momento, eu achei a mãe dele um pouco desnaturada. Por quê? A gente sabe, desde o início da série, que eles têm uma diferença ali de idade. E depois, veio até aquele artigo que... Artigo não, aquele tweet que todo mundo tá falando. Que o Noelle, na verdade, ele tinha a mesma idade do Tim. Só que isso é mentira. Na verdade, o Noelle não tem a mesma idade do Tim. Ele é bem mais novo mesmo. Então eu fico assim, hum... Os pais do Ti, de certa forma, eles estão bem certos em relação a esse relacionamento, né? O Ti é bem mais velho ali que o Noelle. Ele tem por volta dos seus 22, 23 anos. E o Noelle, ele tem por volta dos seus 15, 16 anos. Então assim, eles estão em fases diferentes. E até durante o episódio, eles citam isso pra gente. O Noelle, ele fala ali pro Ti que quando o Ti, ele estiver se formando, Ele vai tá entrando na faculdade. Ou seja, eles têm ali uma disparidade de idade um pouco complicada ali. Então até entendo os pais do Ti, eles ficarem dessa forma. Eles ficarem ali meio que receiosos por causa dessa diferença de idade. E o quanto isso pode pegar mal ali pro Ti. Eu não sei como é a questão de relacionamentos de maiores e menores de idade da Tailândia. Mas eu acho que isso não é ético, né, gente? Assim, eu já acho que isso não é... não funciona muito bem. Então assim, eu acho que o relacionamento do Noelle e do Ti, ele pode acontecer? Pode acontecer. Mas vamos esperar o Noelle, ele ser maior de idade? Pelo amor de Deus, gente, assim... Não! Enquanto o menino é menor de idade, não. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Então vamos deixar o menino crescer um pouquinho. E depois o relacionamento deles vem aí. Acaba que acontece isso mesmo lá no final. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então no outro dia, a gente vê ali o Noelle, ele tentando conquistar ali os pais do Ti. Ele faz uma comida ali pra eles, leva pro Ti, pro Ti levar ali pros pais dele. E na hora que ele tá ali conversando com o Ti, eles começam a conversar. E o Noelle começa a planejar toda a vida dele ali, ao lado do Ti. Ele fala que futuramente, ele vai morar junto com o Ti, os dois vão morar juntos. Ele vai pagar o aluguel, o Ti vai pagar o condomínio, ele vai pagar a água, o Ti vai pagar a luz. Ele começa ali a planejar toda a vida dele com o Ti. Só que o Ti, ele fica, hum, eu preciso te contar uma coisa. E ele conta pro Noelle que ele vai pra Chang Mei, assim que ele se formar. Que os pais dele querem que ele faça o mestrado dele lá. Eu acho muito chique essas pessoas, né? Essas pessoas que vão fazer mestrado, vão fazer doutorado. Eu acho pessoas muito determinadas, gente. Porque eu nem me graduei. Então assim, eu acho muito determinado quem decide fazer mestrado e doutorado. E tem gente que faz até pós-doutorado. Então assim, eu acho essas pessoas muito, mas muito determinadas. Porque eu, eu mesmo, nem faculdade fiz. E aí, quando o Ti, ele fala isso, a gente imaginaria ali que o Noelle, provavelmente, ele ficaria muito puto ali com ele. Mas não, o Noelle agiu totalmente natural. Ele falou, tudo bem, eu vou atrás de você. Eu vou te visitar, a gente pode se ver de vez em quando. A gente não vai ficar longe do um do outro. A gente pode manter isso à distância. Dá pra funcionar. E depois também, eu posso ir morar com você em Chang Mei. Então assim, ele meio que arrumou ali situações pra ele ficar junto com o Ti. A gente vê ali, que por um passinho, o Noelle mudou um pouquinho. Ele mudou um pouquinho. Porque se fosse o Noelle antigo, provavelmente ele ia surtar. Ele não deixaria o Ti ir. Ele faria de tudo ali pro Ti não ir. Mas pelo menos esse, ele meio ali que abriu as asinhas ali e deixou o Ti voar. Isso foi algo bem legal ali que a gente vê do personagem. Um amadurecimento ali. A gente tá vendo que o Noelle, ele tá amadurecendo cada vez mais a cada episódio. Então, depois da conversa ali dos dois, o Ti, ele leva a comida ali pros pais dele. E gente, a comida do Noelle tá uma delícia. Os pais dele amam a comida do Noelle. Por quê? Porque quem ajudou ele ali a provar se tava salgada ou não, foi a mãe dele. A mãe dele tá dando super uma força ali pro Noelle, pra ele tentar conquistar os pais do Ti. E aí eles comem, eles acham a comida muito gostosa. Só que eles não sabem que quem cozinhou aquela comida foi o Noelle. O Ti, ele não ousa falar ali pra eles, que quem cozinhou toda aquela comida ali foi ele. Então, tem uma conversa ali depois, entre o Noelle e a mãe dele, que eu achei muito fofa. O Noelle, ele tá lá lavando os pratos e ele pergunta pra mãe dele. Mãe, você acha que eu vou passar na faculdade? E ela fala, é óbvio, eu acho que você vai passar na faculdade. Porque Noelle, o Atipu, ele consegue tudo aquilo que ele tá determinado a fazer. É muito fofo ali como ela o apoia. Eu gosto bastante de como ela o motiva. Porque a gente sabe, gente, que o Noelle não é o melhor aluno ali da escola, né? A gente sabe que por mais que ele se esforce, ele é bem complicado ali nas notas. Mas, isso que a mãe dele fala ali pra ele, acaba dando motivação ali pro Noelle, pra ele começar a estudar cada vez mais. Então, ele tá estudando super na escola. Ele tá fazendo as aulas com o Ti, o Ti tá sendo o tutor ali dele. Então, tipo, ele tá fazendo de tudo ali, pra ele estudar cada vez mais. E ele conseguir passar ali na universidade, pra ele estudar junto com o Ti. Então, tem um momento onde o Ti e o Noelle, eles tão indo ali embora. Depois do Ti dar aula ali pro Noelle. E aí, o Ti, ele começa a olhar ali pro Noelle. Ele começa a trocar vários olhares com ele. E acaba que, neste momento, o Ti, ele percebe ali que, realmente, ele se apaixonou pelo Noelle. E o Noelle também percebe que o Ti, ele tá apaixonado por ele. E os dois começam ali a se olhar. Começa a rolar super um clima. Parece que eles vão se beijar. Só que aí, o Payu, ele chega ali e acaba com o clima dos dois. E óbvio, gente, que o Payu, ele vai ser um grande de um idiota ali, novamente. Ele meio que vai disputar o Ti ali com o Noelle novamente. Eu acho isso um absurdo, gente. O quanto o Noelle e o Payu, eles ficam discutindo ali. E tentando pegar o Ti a todo momento. Sendo que o Ti, na verdade, ele não queria estar com nenhum dos dois no momento, sabe? O Ti, ele se sente totalmente desconfortável naquela situação. E o Payu, ele desafia ali o Noelle a ele acertar a cesta de basquete. E quem acertar a cesta de basquete, vai poder levar o Ti embora. E, obviamente, o Payu, ele é jogador de basquete. Então, ele acerta a cesta. E o Noelle não acerta. E o Ti vai embora ali com o Noelle. Só que isso, tudo que acontece, não tem relevância nenhuma na história pra gente. Porque nos outros dias que vai se passando, o Payu e o Ti, eles estão mais distantes do que nunca. E isso não afeta nada na vida dele. O que faz acontecer, é que depois o Noelle, ele fica lá no dormitório do Ti, meio que esperando ele voltar. E o Ti tá demorando pra voltar. E ele, super ciumento ali, ele liga pro Ti, pergunta onde ele tá. O Ti fala que ele tá assistindo um filme. Ele fica com muitos ciúmes, manda o Ti voltar dentro de 10 minutos. Obviamente, o Ti volta depois de 10 minutos. Ele tá lá dormindo. E aí, o Ti, ele começa ali a mexer com o Noelle enquanto ele tá dormindo. Fala que o filme que ele assistiu com o cara, com o Payu, era um filme muito ruim. Que ele gostou mais do filme que ele assistiu ali com o Noelle. E depois o Ti dorme, o Noelle acorda. Ele fica ali, observando o Ti dormir. É muito fofinho esse momento. É muito fofinho. Mas, novamente, a gente vê ali o Noelle como uma pessoa totalmente controladora. Ele não pode ver o Ti perto de um macho em nenhum momento que ele fica morrendo de ciúmes. E, principalmente, quando é perto do Payu. E aí, ele liga pro Ti pedindo pra ele voltar correndo. Mas, a gente também entende que o Payu ali tá meio que dando em cima do Noelle. Mas, ao mesmo tempo, também a gente entende que o Noelle e o Ti, eles não têm nenhum relacionamento ali entre eles. Então, assim, fica essa coisa aí meio aberto pra gente. Então, nos próximos dias, a gente continua vendo o Noelle se esforçando pra caramba na escola. Ele tentando passar ali no teste da faculdade. Ele tá estudando pra caramba mesmo, gente. E a gente vê que, por mais que ele terminou ali com a banda dele, com a banda não, com a gangue dele, o Adipo, os amigos dele não abandonaram. Os amigos dele ainda estão ali meio que junto com ele. E eles acabaram se tornando uma banda do amor ali, basicamente, o que acontece? Eles não brigam mais. Eles é uma banda ali pacífica. Só que o Noelle, ele não conseguiu reerguer ali a amizade dele com o melhor amigo dele, com o Ti. E aí, o Noelle sente muita falta ali do amigo dele. Mas, a gente vê um outro momento super fofo também, onde a gente vê um desenvolvimentinho ali do nosso casal sáfico, talvez. A gente tem um momento que eles estão ali na mesa, eles estão comendo. E aí, o Noelle preparou uma comida ali e todo mundo tá comendo a comida do Noelle e todo mundo tá achando uma delícia. E aí, a amiga do Ti, ela fala, nossa, eu queria muito que alguém cozinhasse pra mim todos os dias. E aí, a amiga do Noelle fala, hum, então você pode me pedir botijão de gás todas as vezes, que eu vou adicionar comida pra você. Elas começam a meio que flertar ali e todo mundo fica olhando e falando assim, hum, o que que tá acontecendo aqui? Gente, é muito fofo, muito bonitinho esse momento, eu gostei bastante. E aí, pra provar que a gangue do Noelle, ela mudou ali totalmente, a gente vê um momento em que o Noelle e o Ti, eles estão andando ali numa feirinha, e eles encontram com a gangue rival ali do Noelle. E o que acontece? O Noelle, ele só ali dá os braços pro Ti, ele anda ali na frente dos caras, e eles nem brigam, sabe? Eles se respeitam ali, a outra gangue eles não brigam mais. Então, tipo, tudo virou algo pacífico. Parece que a gangue do Noelle era o caos ali da cidade. Se não tivesse a gangue dele, todas as gangues iriam se comportar. Olha que absurdo, né, como as coisas funcionam. E aí, eles vão ali pra um cais, eles ficam ali de frente pro riozinho ali da cidade, não sei como que chama, pro canal ali da cidade. E ali, eles ficam conversando, e o Noelle, ele diz ali pro Ti que ele não sabe como ele vai ficar um ano ali sem ver o Ti. E o Ti fala que eles podem se ver online, e o Noelle fala que ele vai fazer aula online ali com o Ti. E o Ti fala que ele vai cobrar mil bahts por hora. E o Noelle fala, por que vai ser muito caro? E o Ti fala que ele tá adicionando ali a saudade dele, a falta que ele vai sentir ali do Noelle. E o Noelle fala que vai pagar pra ele 100 mil bahts, porque ele vai sentir muita saudade dele. É um momento super fofo. E aí, tem até um momentinho ali em que o Noelle, ele pede pra segurar na mão do Ti. E eu fiquei assim, gente, nesse momento todo que os dois estão juntos, eles não seguraram na mão do outro. Eu fiquei assim, chocado. Mas enfim, eles dão ali a mão pro outro. É super fofo, super maravilhosinho. E o Noelle, ele pede para beijar o Ti. Só que quando ele vai beijar o Ti, ele não consegue beijar o Ti, porque a mãe dele liga pra ele antes. E aí, o Noelle fala que ele pode esperar ali, até ele se formar pra ele beijar o Ti. Ele sai dali, o Ti começa a conversar ali com a mãe dele. E aí, a gente descobre que tá chegando o dia do Ti ir embora. O dia do Ti ir pra Shangmei. E o Noelle e o Ti, ele tinha meio que combinado ali, que o Noelle, ele levaria o Ti no aeroporto. Só que quando o Ti, ele desliga ali o telefone, ele vai conversar com o Noelle. E ali, ele fala pra ele que não tem como o Noelle, ele ir levar ele no aeroporto. Porque os pais dele virão o buscar pra ele ir pra Shangmei. E aí, o Noelle, ele meio que dá uma desculpa ali pro Ti e fala, Não, tá de boa. Não precisa se preocupar. Eu nem gosto de me acordar cedo mesmo. Pode ficar tranquilo. E o Ti, ele meio que fica ali achando que o Noelle meio que tá assim, Hum, eu sei que você tá sofrendo. Não fique escondendo seus sentimentos de mim. E aí, vem o maior plot twist dessa série, que eu não imaginava. Por quê? O Noelle, ele agradece ali o Ti. Ele fala, muito obrigado. Você foi o melhor tutor que eu tive. E aí, o Ti fala, não, não precisa agradecer não. E ele fala que o Ti, ele ensinou muito a ele sobre o amor. E aí, gente, o que ele fala pro Ti? Obrigado por atuar super bem como Pan. Eu vou flertar com ela novamente. E eu fiquei assim, mano? O que que tá acontecendo aqui? Como assim o Noelle vai flertar com a Pan? Ele não gostava do Ti? Isso tudo era fingimento? Obviamente que não, né, gente? O Noelle, ele tá fazendo ali de uma forma pra ele meio que superar ali o Ti. Mas, na verdade, ele não gosta mais da Pan. Ele gosta do Ti de verdade. Mas ele tá tentando fazer de tudo pra que esse sentimento seja pouco ali dentro dele. E é aí que eu falo pra vocês. Esse episódio, ele começou de uma forma tão fofinha, de uma forma tão maravilhosinha. E acabou terminando ali de uma forma bem complicada. E eu gostei bastante. Por quê? Pode ser que a gente tenha esperanças aí de que talvez o Noelle e o Ti, eles fiquem juntos ali depois de um salto temporal. Talvez tenha um salto temporal. E talvez depois ali, o Noelle, ele fica um pouco mais velho ali. E aí, ele pode ficar ali com o Ti. Eu acho que eu preferiria se acontecesse algo desse tipo. Mas, aparentemente, não vai ser isso que vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem ali nas prévias, onde a gente tem o Noelle conversando ali com a amiga dele. E a amiga dele fala, ah, eu acho que você deveria pedir desculpas para o Ti. Ou você deveria reconstruir a amizade com ele. E você deveria seguir o seu coração. E a gente vê o Noelle ali, ele meio que indo conversar com o Ti. E eu fico, como que vai ser isso? Como que isso vai acontecer? Eu tô com muito, muito medo mesmo de como tudo vai terminar em I Will Kno Kew. Mas, eu não posso deixar de dizer pra vocês que eu amei esse episódio. Eu sei que essa série, ela é problemática pra caramba, né? Porque ela romantiza umas coisas tóxicas num nível absurdo. Mas, gente, eu amei essa série. E assim, também não vem me julgar, não. Porque eu falei de um monte de série aí que tem coisa tóxica. E ficaram me mandando um monte de hate. Já falei aí que eu não vou falar de novo. Porque, assim, eu não quero levar mais hate. Mas, assim, eu não quero que ninguém fique me julgando. Porque se eu gostei do negócio que é tóxico, então vocês não têm nada que falar. Porque vocês gostaram do negócio que é pior. Dez vezes pior. Mas, enfim, eu gostei bastante aí do Kno Kew. Eu tô amando muito. Eu quero muito ver como que vai finalizar. Quero muito ver como o T e o Noe, eles vão ficar juntos. Se eles vão ficar juntos. E eu quero saber qual que foi essa nóia aí do Noe. De ele ir atrás da Pan. O que que tá acontecendo aqui? Eu quero saber de vocês. O que que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram? Quais são as suas teorias para o próximo episódio? Comenta tudo aí que eu vou tá dando um like no seu comentário. E eu quero saber muito, muito mesmo, a opinião de vocês. Não saia desse vídeo, deixe seu like, se inscrever aqui no canal se vocês não são inscritos. Ativarem o sininho de notificações para vocês serem notificados que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se vocês puderem, faça como essas pessoas aqui do lado e seja membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Seja membro, gente. Me ajuda aí que eu vou te agradecer bastante mesmo. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar de Rewiki no Kew. Este episódio foi um episódio aí que me causou um pouco de tristeza. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz. As prévias não me mostrou tantas coisas ali das quais eu estava ansioso pra saber o que iria acontecer. Mas é isso. É só esperar o próximo episódio e ver como eles vão consertar tudo isso aí pra gente. Eu espero seriamente que o T e o Noe eles não fiquem ali com o T tendo maior de idade e o Noe tendo menor de idade. Por favor, que isso não aconteça. Que pelo menos o Noe ele faça 18 anos antes dos dois pelo menos dar o primeiro beijo ali. Pelo amor de Deus. Porque assim, se eu tô cansada de série problemática eu não quero mais uma na minha vida. Já não basta um monte de coisa tóxica que eles romantizam nessa série. Mas a gente deixa isso pra gente discutir aí no próximo vídeo. Onde eu farei o review aí falando da série inteira pra vocês. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!